Música Fala galera, suave da nave, tudo acerto deserto? Vídeozinho de hoje é pra galera que curte personalização KWGT Acabou de sair na Play Store um projeto incrível com 60 templates, isso mesmo 60 templates exclusivos pra você montar uma homescreen, várias homescreens no caso Com o KWGT Nesse vídeo eu vou mostrar todos os projetos, 60 projetos, todos eles, no mínimo detalhe Montei 7 homescreens, vou mostrar pra vocês, vai passar o código do lado, cada uma delas Mais um packzinho com 7 all papers que eu vou deixar na descrição do vídeo E também vou ajeitar alguns códigos promocionais pra vocês Lembrando que ele é próprio, que tem muita coisa legal aqui, beleza? Espero que gostem do videozinho, se gostar for atrasse um joinha e bora pro vídeo Perto, bem! Pra começar esse vídeo de personalização incrível, se liga só que homescreen da hora Acabou de sair na Play Store um projeto incrível do KWGT Com 60 templates, isso mesmo, 60 templates Eu montei 7 homescreens Vai passar o código, cada uma delas aí do lado, no final do vídeo E os 7 all papers também vou postar no canal do ArtMobile e do Telegram Vou também adicionar alguns códigos promocionais pra vocês, beleza? Então agora eu vou mostrar pra vocês que projeto incrível, cara Fora da curva, diferenciado, orange de KWGT Sensacional! Depois que você baixou, você vai clicar em abrir, você vai no KWGT e ele vai carregar Eu vou postar aqui mais rápido, que depois eu vou passar no KWGT pra vocês terem noção de um por um São 60 projetos, muito legal! Agora eu vou mostrar pra vocês no KWGT, depois eu vou mostrar as homescreens, all papers, tudo no detalhe Pra vocês terem uma ideia, 60 projetos, muito legal, né? Clicou nele, ó, primeiro Hora, clima e porcentagem da bateria Aqui, notificações e hora Aqui, player de música Notificações e clima Aqui, hora e notificações Aqui, clima que eu tô usando essa homescreen Hora, data, clima, relógio Aqui, notificações, clima e data e hora Calendário e clima Porcentagem da bateria Notificações Clima, data Clima, data e hora e porcentagem da bateria Barra de pesquisa, barra de bateria Relógio, barra de bateria CPU Informações e player de música Completo, né? Aqui também, informações Barra de bateria Clima Relógio e clima Relógio e clima Relógio e bateria Notificações, dia e clima Dia e notificações Dia e clima e hora Clima, clima e calendário Aqui, redes sociais e clima Notificações e clima Dia, barra de pesquisa com o Google Now Hora e dia Hora e dia Aqui, relógio, tudo bonitinho Clima e calendário Player de música Clima e calendário Aqui, galeria Aqui, dia Relógio e clima Hora, dia Clima Clima Dia Dia com clima Esse daqui é muito legal Clima com nível de bateria Clima e player de música Doc Com redes sociais Clima, dia Essa barra também completa com redes sociais Player de música Dia e player de música Calendário Relógio com todas as informações Dia, dia e clima Calendário Barra de pesquisa Mais um player de música A que hora Data Clima Notificações Clima Mais um relógio com clima Uff! Muita coisa Completasso 60 templates pra vocês Agora eu vou mostrar As 7 homes que eu montei E os allpapers E aqui vamos ao primeiro allpapers Olha que legal Esse Tem esse Esse daqui Esse Esse daqui que eu tô usando Esse E esse daqui Agora eu vou mostrar pra vocês As 7 homescreens E vai passar do lado O código de cada uma delas E essa é a primeira homescreens Aqui ó Tem dois projetos Aqui em cima Tem essa barra aqui Que esconde metade do horário Muito legal E aqui o clima Muito perfeito Então dois projetinhos incríveis E vamos ao próximo E a próxima também são dois projetos Esse relógio aqui Que tem porcentagem de bateria Dia Tudo bonitinho E aqui também notificações E calendário A próxima é essa que eu tô usando Aqui nesse vídeo Que eu achei perfeita Muito legal Dia Informações E aqui clima Com barra Tudo Tá lindo demais Sensacional Vamos à próxima E a próxima também são dois projetos A dock E aqui O clima Perfeito na minha opinião Achei sensacional Espero que tenham gostado E vamos à próxima A próxima também são dois projetos Aqui Bateria E aqui também Calendário Com informações de clima Muito legal Bem fácil de montar Dois projetinhos aí E vamos à próxima E a próxima Um projeto só Tudo completo E aqui ó Redes sociais Tudo bonitinho Clima Bateria Relógio Relógio Tá bem legal Vamos à próxima E a última Único projeto também Sozinho Exclusivo A facinha de montar Tá muito legal 60 projetos Dá pra você montar Muita Mas muita Home screen Aproveita Porque acabou de sair Na Play Store Então você vai usar Uma home screen Exclusiva E diferenciada Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou Fortalece um joinha Até o próximo videozinho Aperta o play E fui Se cuidem Fui É hora para nós To follow Our dreams No, we can't Stay no more Come run away Don't be afraid We'll be okay And I know It's the right thing To do Let's break away All colors will fade